Boa tarde, palhaçada que tem acontecido em Rio Preto com os consumidores, por isso esse nariz de palhaço. Nós, da Hora da Verdade, da equipe de jornalismo do SBT, nós primamos sempre por buscar a verdade e mostramos ela doa a quem doer. Mas nós também checamos fontes, tomamos cuidado com aquilo que colocamos, porque sabemos a responsabilidade nossa pela grande audiência que temos em influenciar você, cidadão, você, consumidor. E meu WhatsApp ontem, WhatsApp da produção, Pipocô, Pipocô, tem um áudio circulando em São José do Rio Preto, tá? Uma acusação gravíssima a respeito de uma grande rede de postos de combustíveis. E nós vamos mostrar este áudio, vamos trazer aqui um consumidor que foi vítima, como já mostramos semana retrasada, o consumidor Márcio Pouso também. E vamos mostrar o jeito certo de acusar e exercer seus direitos. Fernando, coloca o áudio pra gente, pessoal de casa, ouvir. O áudio que circula e você de casa, a chance que tem recebido esse áudio é muito grande. Coloca aí. Oi, boa noite, pessoal. Realmente, sobre esse áudio, tá acontecendo sim. Tô saindo aqui do posto novo. O frentista colocou, a gente fez a conta e a gente tava perdendo nove reais. Então, vocês fazem a conta mesmo, porque tá acontecendo, acho que, com todo mundo. Se não fosse por esse áudio, a gente tinha pago mais caro. Bom, vocês perceberam que nós tiramos o nome do posto. Mas vocês se lembram que quando eu denunciei aqui, porque recebi provas, um posto de combustível, na Avenida Filadélfia Gouveia Neto, eu disse o nome, eu disse o endereço e eu tinha provas documentais. Não somos amigos de ninguém aqui. Trabalhamos com a lei e tratamos todos com igualdade. Mas eu achei muito estranho, porque nós sabemos que o WhatsApp tem um limite de até cinco ou dez pessoas, se eu não me engano, pra enviar uma mensagem. E eu recebi mais de vinte vezes. Desculpa a falta de modéstia, mas eu sou uma pessoa que tem muitos contatos, né? E meu telefone, muita gente tem meu telefone. E eu tive a liberdade e hoje pela manhã eu conversei pessoalmente com o advogado dessa rede de postos e ele me assegurou que essa rede de postos já tomou as providências judiciais, porque segundo o advogado a suspeita é que sejam robôs, robôs de internet. E a polícia vai checar a origem desses áudios. Então eu quero deixar bem claro pra todo mundo aí, gente, cuidado, que de repente você prejudica o nome de uma empresa, prejudica a família dos trabalhadores que ali estão, sem saber se isso é verdade ou não. Agora você, consumidora, que fez esse áudio, se você existe, eu espero que exista, vem aqui. Nós estamos de portas abertas, pra você vir aqui contar a sua história e aqui nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela, tá? Nós vamos mostrar. Como eu vou fazer agora? Maurício, por favor, entra aqui. Maurício Carvalho, ele é empresário aqui de São José do Rio Preto, tá? Ele atua num ramo que não tem nada a ver com pôr de combustível. Maurício, o que você tem na sua mão aí pra me mostrar pro pessoal? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Isso aqui, Renato, câmera 1 aqui, por gentileza, isso aqui é um boletim de ocorrência, tá? É público? Você pode na delegacia requerer cópia do BO, a imprensa tem acesso, é público. Maurício, conta pra nós o que tem nesse boletim de ocorrência, você como consumidor, o que aconteceu com você? Dia 27, terça-feira, 9 horas da manhã, mais ou menos, eu fui abastecer meu carro no posto de gasolina ali na Voluntários de São Paulo, esquina com a Rubião Júnior. No centro de Rio Preto? No centro de Rio Preto. O meu tanque estava praticamente na reserva e coloquei 40 e poucos litros de gasolina, fiz o pagamento. Perfeito. Tem a nota fiscal, ok? Tá aí no BO? Tá, tá no BO. Eu saí com o carro e fui pra casa. O carro começou a falhar. Perfeito. Aí eu pensei comigo, poxa, o que eu vou fazer agora? Peguei meu carro, logo após o almoço, eu fui na Javep, na Chevrolet, porque meu carro era da Chevrolet. Pra minha surpresa, uns 10, 15 minutos depois, o caro Marada veio, deu o diagnóstico de que tinha água no combustível. No combustível. E esse diagnóstico, gente, só interrompendo um pouco o Maurício, eu tenho ele aqui, tá? Eu tenho, eu já vi esse diagnóstico, é de uma agência, uma concessionária, o carro é novo, tá? Não vai dar tempo pra mostrar aqui agora, mas eu tenho. Continua, Maurício. O microfone mais pertinho da boca aí, pessoal. O que que eu fiz? Primeiro, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiz uma ligação pra ANP, a ANP que fiscaliza esse tipo de coisa, me passaram um protocolo, com esse protocolo eu fui na Polícia Civil, que aliás me atendeu muito bem, não só lá no dia, como ontem também. O nome do delegado, você se lembra? É... Tertet. Tertet. Tertet, Tertet. Parabéns pra ele aí, mas vamos lá. Me atendeu muito bem e fiz o boletim explicando o que aconteceu e me gerou um prejuízo de R$ 400,00 só pra retirar esse combustível e mais o combustível que eu coloquei. Tá, aí o que é legal, que é a diferença aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês, é que isso foi dia 27. 27. E ontem, final da tarde, tivemos uma surpresa, né? Tem fotos aí, gente, pra colocar? Olha isso, o que que aconteceu ontem, final da tarde? Te ligaram na polícia, todo o pessoal de casa, o que aconteceu? O pessoal da Polícia Técnica Civil pediu que eu acompanhasse o que eles iam fazer ali. Ficar o tempo todo, ficamos das 5 da tarde até as 7 e meia. Certo. A gerente do posto... Vocês foram no posto, então, ontem à tarde? No posto. No posto. Junto com a Polícia Técnica e o delegado. O delegado, o delegado. Perfeito. Elas se negavam, chamaram o delegado... Olha lá, olha lá, olha só que interessante o valor. Gente, 4,9, 4,9 a gasolina, bem abaixo da média, aqui em Rio Preto. E o álcool, 2,69, ou 2,79, se eu não me engano. Olha que interessante, muito barato, né, Maurício? Mas vamos lá, continua, Maurício. É... As bombas estavam lacradas não pela polícia, sim por eles, alegando que estavam fazendo manutenção. Ah, bom, conversa mole pra boi dormir. Então, quando chega a polícia, com o consumidor, com os peritos, eles lacram as bombas espontaneamente. E alegam que tem a manutenção, conversa mole pra boi dormir. Aí chega a polícia militar pra dar apoio pro pessoal desse tipo. Ficaram ali, olhando lá. E vai de lá, e vai de cá, olha, quase... O delegado, ela discutiu com o delegado, não tá com isso. Mas ele resistiu a... Resistiu, resistiu até o fim. Aí entra aquele ditado, né, Maurício? Quem não deve, não teme, na verdade. No fim, eles pegaram aqueles alicates grandes, abriram o reservatório da gasolina, onde era aquela bomba onde eu abasteci. E pela surpresa, eu presenciei, só saía praticamente água. Meu. Dali de dentro. E o pior, né, Maurício, é um posto com bandeira, né? Com bandeira e piranga. Provavelmente deve estar alguma discussão judicial, a gente não sabe, depois vão pedir nota. Pra Ipiranga também, pra entender o que aconteceu. Mas quando você passava pela rua, a bandeira, a imagem da companhia de petróleo, foi um atrativo pra você? Foi um atrativo porque Ipiranga, eu nunca tive problema com a Ipiranga. Nunca, na minha vida. Em qualquer lugar que eu abasteço no país, eu nunca tive problema com a Ipiranga. E agora a gente não sabe a que circunstâncias estão usando o nome da Ipiranga, né? Então a gente não pode nem dizer se é culpa ou não da Ipiranga, e nem se esse combustível foi comprado da Ipiranga, né? É, nós não sabemos, né? Maurício, você vai continuar aqui no estúdio, né? Agora vai entrar aqui com a gente aqui. Quero já te agradecer e quero já te parabenizar você pela sua atitude, tá? Tá. Parabéns, você se mostrou um defensor dos direitos seus e de toda a população. Mas aguarda aí, não sai do estúdio não, fica aí. Agora vai entrar com nós aqui, gente. Quem está conosco aqui no estúdio? Porque aqui na Hora da Verdade a gente mata a cobra e mostra o pau. A gente explica como funciona, você sai daqui com orientações e segurança daquilo que deve fazer. Professor Arnaldo, diretor do PROCON de Rio Preto. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, graças a Deus. Professor, começando pela essa questão desse áudio. Esse procedimento do áudio, depois o procedimento do consumidor Maurício Carvalho. Perfeito. O que está certo e o que está errado nisso? Olha, os áudios, nós também recebemos ontem pelo menos umas 5, 6 pessoas, fora as ligações telefônicas da gente. Então você também, essa denúncia que eu recebi aqui na Hora da Verdade, você também recebeu lá. Exatamente. E esse mesmo áudio? Na verdade foram mais 3 áudios reportando a mesma situação. Certo. Ok? O Maurício está de parabéns. Se todo consumidor rio pretense tivesse a iniciativa que ele teve e tomasse as providências legais como nós estamos incentivando a fazer, muito provavelmente a rede ou os postos de gasolina de Rio Preto teriam um outro pensamento, uma outra ação para lesar o consumidor. Até porque, vou te falar uma coisa importante, eu penso, professor, que a companhia, se estão usando o nome dela indevidamente, ela está sofrendo um prejuízo, mas o consumidor é que está pagando a conta. Claro, o consumidor tem o poder, já. Porque, veja bem, o consumidor vê aquela bandeira, isso aí não exime a responsabilidade dela. Porque se ela autoriza o uso de uma bandeira, ela tem que tomar todos os cuidados no uso dessa bandeira. Exatamente, e saber para quem é que ela está vendendo o próprio combustível. Perfeitamente. O que nós incentivamos, nós pedimos para todos vocês que estão assistindo o programa do Jânio, nessa audiência massiva, saiamos da inércia, façamos as denúncias. Eu preciso, Jânio, que os consumidores pensem na coletividade, eu preciso que eles procurem o PROCON, procurem os meios policiais e façam suas denúncias. Olha lá, peraí, quantos consumidores foram até o PROCON de São José do Rio Preto e fizeram o que o Maurício fez, levaram uma denúncia feita na delegacia? Nem um. Vocês estão ouvindo aí, câmera um, gente, câmera um, que eu te lembro. Vocês estão ouvindo aí, gente? Estamos ouvindo aí? A gente, a gente, nós criticamos, e eu vi em redes sociais muita gente criticando o próprio PROCON. Cadê o PROCON? O que o PROCON está fazendo? Mas, gente, para agir, é muito sério, você está envolvendo aí? Autoridades, envolvendo grandes redes de combustíveis, nomes de empresas como essa própria empresa que diz ser inocente, tá certo? E aí a gente não pode, não pode com o mirador do PROCON sair dando tiro sem fundamento, tá certo, professor? Claro, com base em áudios de WhatsApp, com base somente em ligações telefônicas, que as pessoas dificilmente se identificam. Eu preciso dessa formalização. Onde está o PROCON, pessoal? O PROCON Rua Silva Jardim, 3604, lá na Santa Cruz, em frente à Figueira. Nós funcionamos das 9 até às 16 horas. Nesse horário, a gente fica à disposição o tempo todo para os consumidores. Eu preciso da ajuda dos consumidores de Rio Preto. Você tem previsto algum tipo de ação, alguma coisa? Até porque agora o Maurício já vai te encaminhar. Esse BO, né, Maurício, já vai te entregar. Qual que é o seu próximo passo? Eu preciso de uma quantidade mínima possível de reclamações para nós encaminharmos para a polícia, para a delegacia seccional, através do NECRIM. Nós já estivemos aqui no seu programa. Para encaminhar também para o Ministério Público, solicitando a abertura de inquérito e solicitar a fiscalização da Fundação PROCON em loco. Para vir uma equipe, exatamente, fazer essa averiguação. Mas a gente precisa dessa participação desse consumidor. O teu programa abre esse espaço para a gente pedir essa ajuda. E é importante que todos nós saibamos o seguinte. Quem tem o poder de consumo somos nós. E quem tem que reclamar também somos nós. Através do programa do GINAN ou através das redes sociais. Mas eu preciso dessa formalização. Eu preciso de consumidores indo, perdendo 20 minutos, 25 minutos, para abrir uma reclamação, mas que vai ajudar toda a região de Rio Preto. Não só Rio Preto. Todos nós vamos ser beneficiados. Uma quantidade mínima de pessoas, para que eu consiga me documentar e fazer as reclamações. Professor, muito obrigado. Agradeço muito. Vamos dando sequência aí, né? Bem, agora, vocês viram combustível falso, combustível adulterado, prejudicando as pessoas. E não pensem vocês que falsificação, nota de 3 reais, tem só no combustível, não. Infelizmente, até na hora de você aprender, até na hora de você estudar. Cuidado com muito cursinho aí que você vê vendendo milagres de supletivo, para não cair numa gelada. E acompanha a hora da verdade. Porque aqui, anunciar aqui, gente, é sinal de respeito e credibilidade para o consumidor. Então, você que quer estudar, você que quer frequentar uma faculdade, um curso correto, dentro da lei, está aqui a solução, o Niro, do nosso querido professor Rodrigo. Professor, obrigado mais uma vez. Chega mais perto aqui. Eu quero te falar a repercussão maravilhosa que nós tivemos. Oh, que bom. Gerou até mensagem no nosso as, depois eu vou colocar. Coloca. Muitas dúvidas. Mas, o pessoal quer saber mais, então conta um pouquinho. Fala para o pessoal de casa, o que é o Niro? Vamos lá. Olha, você que está em casa e quer aproveitar, como diz o Jean, quando eu venho de óculos escuro, é porque tem promoção. E o principal, não é Jean? É. Tem realidade. É supletivo à distância, onde você faz, vindo uma vez por mês, durante seis meses, uma série. Exemplo, quero fazer o terceiro colegial. Venha uma vez por mês fazer suas provas, regulamentada aqui em Rio Preto. Aonde é? Rua da Rodoviária. Então, não se preocupa. Mora longe, vem só uma vez, faz uma prova com a gente cada mês e vai acabando suas séries. Aproveita. Nosso telefone está aqui, não está, gente? Está aí, está embaixo, está aí, está lá. Aproveita. Além disso, a gente traz também faculdade, porque faz a diferença, não é Jean? É, e o preço super acessível. Exato. Para todo mundo. Todo mundo. Você quer fazer uma faculdade, a gente tem faculdade de dois anos, igual você está vendo aqui, dois anos de duração a 144 reais por mês. Aproveita. Mas, ó, é promoção rapidinha. É o tempo do óculos ser colocado. Vem pra cá, não é Jean? Não bobeia, não. E não esquecendo. Como sempre, temos a pedagogia com uma aula por semana. Olha ela aqui atrás. Ela acabou de chegar. É pedagogia na Uniro. Como você escuta no rádio, vê no outdoor, está no telão do shopping, em todo lugar. Vem pra cá, porque é promoção e é vaga agora. Ora, estuda com a gente na Uniro, que chegou a sua chance de sair de onde você está. Conseguir emprego e se desenvolver, não é Jean? E, ó, pra 7,44 reais vai abrir outro mundo, né? Sem dúvida. Poder emprestar, prestar concursos, quem não tem segundo grau. Hoje todo mundo tem que ter segundo grau pra ser empregado. É o mínimo pra você ter uma remuneração legal, seguir sua vida, não é? Eu não falto com a verdade quando eu digo que está cheio de cursinho de mentira, né? Ó, vamos combinar. Só o diploma na mão, né? Lá pra gente, como diz, quem fala a verdade recebe a mentira de alguns concorrentes. O que você acha de eu trazer uns casos pra você? Mas, na hora, nós vamos mostrar aqui, porque aqui é o espaço do consumidor. Tem o ATS aí, produção? O pessoal parece que mandou umas dúvidas aí sobre essas promoções. Opa, tem aí, olha lá, olha lá que legal, ó, a Elisa. Ah, você aqui é espontâneo, gente. Manda já. O Jardim Paulista. Jean, eu gostaria de saber, se eu fizer supletivo à distância, eu posso usar pra procurar vaga de trabalho? Opa, lá que pode. Vamos responder agora, Elisa. Olha só, diferença. Supletivo à distância é a mesma coisa e dá os mesmos direitos de uma escola normal. Não tem diferença. Não tem diferença, é igualzinho, né? Diploma é tudo igual, seja de uma escola normal ou você que faça supletivo. Então, pode sim procurar teu emprego. Só tem aquele cuidado, que às vezes prometem muita facilidade, por três anos, quatro anos em um. E aí você vai ver, gente. Eu tenho casos aqui, vou mostrar depois, de gente que acabou a faculdade e depois descobriu que era fake. Exato. Tem mais, Watts? Já ainda dá tempo de colocar mais? Vamos colocar já, responder. Tem mais aí, produção? Ah, amanhã. Então, põe amanhã, não vai dar tempo agora. Rodrigo, quero te agradecer essa super promoção e essa lisura e idoneidade que a gente pode bater esse martelo aqui. Bate o martelo que a gente volta. Liga lá e amanhã a gente responde mais perguntas. Chama o intervalo, chama o intervalo aí. Chama aí, chama você o intervalo. Vem, vem pro intervalo com a gente. Aê, vamos lá. Tchau. Bom, estamos de volta, duas e dois, ao vivo. E eu quero mandar um abraço lá pra cidade de Pacaembu, pra nossa querida Maria Luísa. E agora, gente, eu quero colocar uma foto de uma família aqui maravilhosa, né? A Fernanda, a Flávia, tem o Luizinho também, o Super Rogério, lá de Miraluz, região da Vila Costa, família lá, os queridos que trabalham lá pro nosso querido Mazinho Cabral. Abraço pra todos vocês, hein? Beijo no coração. A pitanga tava excelente, viu, Rogério? Excelente, tá? Bom, agora, gente, eu gosto de trazer coisa boa pra vocês. Essa é a vantagem de conhecer o consumidor precisa e conhecer um pouquinho de lei pra te ajudar a não entrar em nenhuma furada. E pra ter esse sorriso que esse esforçado apresentador lhe apresenta, eu passo sempre onde? Dentista para todos. E por que é para todos? Porque é preço acessível. Preço, ó, desse tamanzinho. E qualidade, desse tamanzão. Eu fui lá, vamos lá ver. Gente, eu tô aqui pertinho da rodoviária de Rio Preto, onde eu estou na Clínica Dentista para Todos. Vou mostrar pra vocês que tem como ter preço excelente e qualidade. Coisas de primeiro mundo, vamos lá conhecer a clínica. Dá uma olhada nessa estrutura maravilhosa pra você ser tratado com respeito, ter qualidade no atendimento e, acima de tudo, confiança. Tudo isso com preço justo e, ó, facinho de pagar. Vamos lá. Olha a sala de esterilização. Tudo com muita segurança pra você. E é uma das poucas clínicas com laboratório próprio de próteses. Passa como eu, agende o seu horário. Doutor, obrigado. Terminei meu tratamento e eu recomendo. Grande abraço pro Super Renan, né? O proprietário da clínica. Se é tratado ali, a gente fala coisa linda. Tá certo? Muito bem tratado, ar-condicionado, TV ligada no SBT. Show de bola? E olha, eu consegui umas ações sociais, hein? Você que não tem condições, manda uma cartinha pra nós aqui no WhatsApp da Verdade. Fala o cartinho que eu sou o tempo dos antigos ainda, né? Faz o seu pedido, tá? Eu já conversei com o Renan. Essa empresa, ela é, ó, coração também. Tá bom? Mas manda pra cá, que sou eu que vou selecionar. Tá certo? Falando em coração, gente. Gente, você imagina quando você, sua família é acometida de uma tragédia. Um acidente de trânsito, né? Uma morte, uma perda. E sua vida realmente, quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. E depois da tempestade, diz que vem a bonança. Não vem. Porque da tempestade vem a enxurrada. E tem enxurrada que tem enrosco. E olha o que a Heloísa Thaís Pedro, do Residencial Bom Sucesso aqui em Rio Preto, está sofrendo. Sofrendo com uma perda e depois com a justiça, processos judiciais, tempo se arrastando, a ausência efetiva da justiça. Acompanhe. Bom, Jean, um caso diferente na Hora da Verdade hoje, né? Um caso, a gente pode dizer até de polícia, né? Estou aqui na casa da Heloísa há alguns anos. Ela, infelizmente, perdeu o marido num acidente de carro. E eu queria saber, Heloísa, o que aconteceu nesse acidente, né? Como que ele aconteceu? Ele tava indo trabalhar, era assim que meia da manhã, e ele foi atingido por um carro em alta velocidade. E aí ele caiu, né? Foi arremessado a 100 metros, segundo me contaram, né? O delegado. E o carro, o cara que atropelou, fugiu sem prestar socorro. E ali ele ficou, aí ele faleceu no local. E esse carro teria ultrapassado, inclusive, o sinal de pare, foi isso? Sim, ele ultrapassou o sinal vermelho. E aí acabou resultando em toda essa situação. E como que ficou a sua situação depois disso? Virou do avesso a minha vida, né? Porque até então aí meu filho entrou com depressão, a gente teve que pagar aluguel, e tá difícil as coisas. Você ficou sozinha com dois filhos? Sim, sozinha com dois filhos. Qual era a idade deles? 15 e 5. E com relação a esse motorista, né? Você chegou aí atrás, a buscar os seus direitos, né? Com relação a isso? A gente tentou, mas até então a justiça tá parada, a gente não tem notícia de nada, não sabe quem é, quem não é, né? A gente fica assim, adeus dará, sem uma resposta. Você contratou um advogado, mas você não tá tendo o respaldo que você esperava. É, sim. Até no começo tava indo bem, depois de um tempo parou tudo, não tive informação mais de nada, não tive nada, fui por conta própria, mas também foi tudo em vão. Então, eu tô aqui numa guarda de uma resposta, né? Da justiça, né? Você entrou com um processo, e você busca o que na justiça? Então, eu entrou com um processo de indenização, né? Por ele, como que fala? Ele dirige embriagado, né? Omissão de socorro, essas coisas assim. É o que tem direito, na verdade, né? Não pra mim, mas pros meus filhos. Eu busco uma resposta pros meus filhos, porque hoje eu tô assim, né? A gente já é adulto, a gente entende as coisas, mas ele ainda tem 9 anos. Ele tem muito, ainda que aprender e muito que viver. Então, vai ficar, crescer com uma dúvida, né? Tipo assim, meu pai morreu e quem matou meu pai, né? Fica complicado. E com relação a essa questão, né? Do advogado, qual a última resposta que você teve? Qual a situação atual desse processo? Então, até então eu não sei de nada. De nada mesmo. Não posso te falar porque eu não sei. Realmente, eu não sei de nada, porque ninguém me fala nada, ninguém me passa uma posição. Então, eu tô aqui, assim, igual vocês estão vendo, Deus dará. No descaso, né? Tô assim. Você, inclusive, tem passado dificuldades pra conseguir pagar o aluguel? Sim. Tenho, então, conseguir bastante ajuda, né? Quitaram minhas contas. Agora, o aluguel vem se dia 10 também. E vamos ver, né? O que vai virar. E eu, assim, eu não posso trabalhar todos os dias, porque eu tenho que levar meu filho em acompanhamento médico, por causa da depressão dele, que é forte, é grave. E eu trabalho de terça-feira e faço um em casa. Então, é isso que eu tô me mantendo. E com certeza, se saísse esse processo, né? Seria um dinheiro que ia te ajudar, né? Sim, porque eu, se um dia chegar a faltar, meus filhos já estão abrigados, né? Iam estar morando de favor pra casa dos outros. E o que você espera, né? Do programa, do Jean? Ah, eu espero que me ajude a justiça, né? Só peço isso, justiça. Porque uma notícia, alguma coisa, pra gente entender o que tá acontecendo. Entendeu? Porque parar não pode parar. Já levou ele, não tem de volta, né? Então, eu busco mais pelos meus filhos. Uma justiça, uma... Alguma coisa, sabe? Vocês estão vendo esse martelo? Esse martelo aqui, ó. Simboliza justiça. Decisão. E aí vocês podem perguntar. Mas, Jean, infelizmente, mais um caso de morte no trânsito? Mais um caso de processo na justiça? E por que a hora da verdade está enfocando? Porque quando morre um artista, Para-se o mundo. Porque morreu um artista, aí só se fala disso. Apura-se que é uma beleza, né? Rapidão já sabe quem matou, prende quem fez. Olha, a coisa funciona. Agora, quando nós, pobres mortais, somos vítima, aí entramos no ritmo normal. E a hora da verdade, como eu digo, usando aquela frase de Nelson Rodrigues, mostra a vida como ela é. E por que que eu trouxe esse caso da nossa querida viúva do Luciano? Para explicar algumas coisas para vocês. Nós entramos em contato com o advogado, porque ela menciona o advogado várias vezes. O advogado preferiu não se pronunciar. Até a decisão final. Abrimos o espaço para que ele pudesse explicar o que estava acontecendo, mas dentro dos seus direitos e prerrogativas, ele não quis se pronunciar. Mas o que eu quero fazer hoje, agora, aqui com vocês, é um exercício. O que ela pode fazer? Está certo a crítica ao advogado, ao judiciário, talvez? Como? Como? Como desvencilhar isso? Esse esforçado apresentador aqui, que também é advogado há alguns, muitos anos, quero dizer o seguinte aqui na câmera 1 para vocês. Número 1, gente. Nem sempre a culpa é do advogado. Não estou fazendo juízo de valor sobre o caso específico da Heloísa. Mas nem sempre. Para falar a verdade, gente, na maior parte das vezes, não é o advogado. É que o advogado é o contato que você tem. E aí tem um negócio que se chama atendimento, relacionamento. As vezes o profissional, ele não é bom de dar retorno, mas faz o seu papel certinho. Cumpre suas obrigações, cumpre os prazos. E é apenas ele falha, talvez, na forma de atender, na forma de dar o retorno. Então, antes de trocar um advogado, procure talvez afinar essa relação. Procure talvez se aproximar mais do advogado. As vezes você mudou de cidade, mudou de bairro também. Isso é muito importante. Porque trocar advogado no meio de um processo, eu asseguro para vocês, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Então, para trocar advogado, tenha certeza, esgote todos os meios de melhorar o atendimento e esse relacionamento. Número 2. Em relação a trocar o advogado, se for o caso, é fácil. Basta fazer um subestabelecimento e juntar no processo. Mas antes, tem que comunicar a esse profissional. Já em relação a demora de processos ou demora do judiciário, os advogados, as partes, podem se utilizar de alguns expedientes. Como, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça. Joga no Dr. Google lá, Conselho Nacional de Justiça. Você pode fazer uma reclamação. Como também, você pode fazer no site do Tribunal de Justiça. Um pedido de correição. Gravou? Correição. Então, gente, tem várias formas de você fazer um processo andar. De um processo acelerar. São essas as formalidades que você tem que tomar. Em relação ao caso da Dona Heloísa, ela já tem advogado constituído nos autos. A gente fica um pouco limitado. Mas eu quero agradecer muito ela. Espero que essa nossa abordagem possa sensibilizar as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Agora, gente, é muito difícil. A Justiça, realmente, procura resolver tudo que tiver que resolver consigo próprio e com as outras partes. Colocou na mão do Judiciário, por mais que tenhamos ótimos juízes, ótimos desembargadores, ótimos advogados, promotores. Mas aí, gente, você entra num sistema onde, infelizmente, no nosso país, o Judiciário banalizou. Você entra na Justiça por qualquer coisa. Eu tenho dito isso sempre aqui. Vamos parar de construir creches, hospitais, para construir fórum. Né? Tá difícil a coisa. Mas, Heloísa, depois, produção, passa o meu WhatsApp para a Heloísa. Quero conversar um pouquinho com ela, bater um papo com ela. Leve o que a gente pode ajudar de alguma forma. Tá bom? A paz de Deus. Se você tiver uma denúncia, manda para nós um Zap da Verdade. Encerra com o Zap da Verdade aí, gente, na tela. Alô, na tela. Se você tiver uma denúncia, faz personally a ver você. E o T Legenda por Sônia Ruberti